Foi o namorado dela, de 12 anos, que matou ela. Inclusive, uma das motivações que ele diz do homicídio é que ela discutiu, dizendo que se tivesse namorando com fulano, o ex-namorado dela já estaria casado. Então, provavelmente, ela queria casar e ele não. Todos da família eram contra, mas ela se mantinha com ele e, infelizmente, teve esse fim. O depoimento dele está bem detalhado, bem mastigado, e, inclusive, com horários para possível rebatimento, caso tenha outra versão. E eles tiraram o dinheiro em Belo Jardim, vieram para cá, comeram, depois fizeram compras no centro e, mais ou menos, por volta de 7 horas da noite, eles foram jantar lá na Avenida Portugal. Momento em que iniciou uma discussão e, nisso, essa discussão foi piorando, piorando e culminou que, diz ele, que ela entrou nessa rua esquisita e acabou nesse terreno baldio e agredia ele e ele agredia ela e acabou que ele matou ela na forma de esganadura, né? Não foi constatada ainda no tanatoscópico porque ela ainda não saiu, mas eu visualizei lá no local que o pescoço dela estava bem inchado e estava com marcas roxas em todo o pescoço, bem típico de esganadura. Quando foi ouvido, interrogado, o autor, ele confirmou que a gente já tinha previsto.